Platão, o que é ser feliz? Bem, Sócrates, ser feliz é bem-estar e satisfação. Simples assim. Mas disse por um acaso, temos duas mulheres. Uma é casada, a outra é solteira. Ambas dizem que são felizes. No entanto, a sociedade e a religião pregam que a felicidade está na mulher que é casada. Como resolvemos essa contradição? Bem, Sócrates, a definição de felicidade é bem-estar e satisfação. Então, esperar que pessoas ou coisas nos tragam felicidade é um abismo perigoso, Sócrates. Entendo sua definição, Platão. Mas e se a sociedade impõe uma ideia de felicidade que não está alinhada com a verdadeira natureza da felicidade? Como podemos reconciliar essas percepções conflitantes? Essa é uma questão complexa, Sócrates. A sociedade muitas vezes impõe padrões e expectativas que podem não refletir a verdadeira essência da felicidade. Concordo, Platão. A verdadeira felicidade não deve ser ditada por normas externas, mas sim encontrada dentro de nós mesmos, em nosso próprio bem-estar e satisfação pessoal. Talvez a chave para resolver essa contradição seja encorajar as pessoas a refletirem sobre o que realmente as faz felizes, independentemente das expectativas sociais. Aرت Willem